Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todas e todos bem-vindos. Solicitamos atenção para comunicar que daremos início à cerimônia de abertura do Encontro Nacional do Sistema de Justiça Brasileiro sobre tratamento adequado e solução consensual de problemas e conflitos. O projeto tem entre seus objetivos o de fomentar o desenvolvimento da cultura, da paz e da prática do tratamento adequado dos conflitos e problemas no âmbito das instituições públicas e dos setores privados empresarial e terceiro setor, a partir de encontros nacionais envolvendo os vários segmentos do Estado e da sociedade civil, visando efetiva mudança de cultura e de práticas no país. Serão quatro encontros nacionais, sendo eles o primeiro Ministério Público dos Estados e da União, o segundo Advocacia Geral da União, Defensoria Pública da União e dos Estados, Ordem dos Advogados do Brasil, o terceiro setor empresarial, terceiro setor e instituições financeiras e o quarto encontro, Poder Judiciário e Ensino Jurídico no Brasil. Este primeiro encontro é uma realização do Ministério Público do Estado de São Paulo, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Centro de Estudos e Aproveitamento Funcional do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, do Ministério Público dos Estados e da União, e do Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais, CBPEG, com o apoio das entidades da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, da UNAERP, da Associação Mineira do Ministério Público, da Associação Paulista do Ministério Público, Colégio de Diretores de Escolas e Centros de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional dos Ministérios Públicos do Brasil, CEDEMP, Escola Nacional do Ministério Público, ENAMP, Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP, Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Para compor a mesa dos trabalhos, convidamos a ministra Ellen Grace, ministra aposentada do Supremo Tribunal Federal, Convidamos o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, a salva de palmas, por gentileza. Convidamos o procurador-geral de Justiça do Estado de Minas Gerais e presidente do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, doutor Jarbas Soares Júnior. Convidamos o procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, doutor Paulo Sérgio Oliveira e Costa. Convidamos o excelentíssimo professor doutor Celso Fernandes Campilongo, diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Nossos agradecimentos por ser afeição. Convidamos o doutor Celso Sintra Mori, presidente do Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais. Convidamos o professor Kazoo Atanabe, professor doutor da Universidade de São Paulo e um dos fundadores do Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais. Convidamos o excelentíssimo doutor Maurício Zanaide de Moraes, chefe do Departamento de Direito Processual da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Convidamos também ao nosso palco o desembargador federal, Carlos Muta, presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Convidamos o desembargador Fernando Pastorello Kifuri, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, neste ato, representando o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Convidamos o presidente da CONAMP, doutor Tarcísio José Souza Bonfim. Convidamos o doutor Arthur Pinto de Lemos Jr., procurador de Justiça, secretário do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo. Convidamos o ouvidor do Ministério Público do Estado de São Paulo, doutor Tiago Sintra Zarif. Convidamos o presidente da Associação Paulista do Ministério Público, doutor Paulo Penteado Teixeira Júnior. Convidamos o doutor Leonardo Cardoso de Magalhões, defensor público-geral da União. Convidamos a procuradora-geral do Estado, doutora Inês Maria dos Santos Coimbra. Convidamos a defensora pública-geral do Estado de São Paulo, doutora Luciana Jordão da Mota Armiliato de Carvalho. Convidamos a doutora Tatiana Vigiane Bicudo, procuradora de Justiça, diretora do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo. Convidamos a excelentíssima doutora Hélida de Freitas Rezende, diretora do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Convidamos o procurador-geral de Justiça do Estado do Tocantins, doutor Luciano César Casarotti. Convidamos o procurador-geral de Justiça do Estado da Bahia, doutor Pedro Maia Souza Marques. Convidamos o procurador-geral de Justiça de Goiás, neste ato representando o procurador-geral de Justiça de Goiás, doutor Marcelo André de Azevedo. Convidamos o procurador-regional do trabalho, neste ato representando o procurador-geral do trabalho, doutor Roberto Rangel Marcondes. Convidamos a doutora Luciana Gomes Ferreira de Andrade, subprocuradora-geral de Justiça Institucional do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, neste ato representando o procurador-geral do Estado do Espírito Santo. Convidamos o doutor Paulo Valério Dalpaio de Moraes, procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representando o procurador-geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Convidamos a juíza coordenadora da Justiça Estadual da Associação dos Magistrados Brasileiros, a doutora Vanessa Ribeiro Mateus. Convidamos o excelentíssimo doutor Gregório Assarra de Almeida, jurista, professor e coordenador da pós-graduação em Direito da Universidade de Ribeirão Preto, na ERP. Convidamos o doutor Hermes Zanetti Jr., diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Estado do Espírito Santo e presidente do Colégio de Diretores de Escolas e Centros de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional dos Ministérios Públicos. Convidamos o excelentíssimo professor associado do Departamento de Direito Processual da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, do doutor Ricardo de Barros Leonel. Convidamos o promotor de Justiça, consultor jurídico da Subprocuradoria Geral de Justiça, doutor Alexandre Alberto de Azevedo Magalhães Jr. Convidamos o procurador do trabalho, neste ato representando o procurador-geral do trabalho do Estado do Mato Grosso, doutor Renan Bernard Calil. Convidamos a doutora Rosane Cavalcanti, promotora de Justiça do Ministério Público do Estado de Pernambuco, neste ato representando o procurador-geral de Justiça do Estado de Pernambuco. Convidamos a doutora Fernanda Tartucci, advogada, neste ato representando a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão São Paulo. Agradecemos as presenças, senhoras e senhores. E, neste momento, convidamos para a abertura do evento a ministra Helen Grace. Muito bom dia a todos. Eu quero saudar, antes de mais nada, aos integrantes dessa mesa, uma mesa estendida, para inaugurar uma ocasião única. a primeira ocasião em que se reúnem Ministério Público dos Estados e Ministério Público da União. Esta é, certamente, uma ocasião a ser aproveitada ao máximo para que nós possamos ter uma capilarização de todas as providências que vão ser, certamente, anunciadas ao longo desse encontro. Eu saúdo de maneira muito especial o meu querido ministro-presidente, Luiz Roberto Barroso, amigo de longa data e cuja generosidade é de poucos conhecida. Muito conhecida ao seu saber jurídico, muito conhecida a sua atuação firme à frente do Supremo Tribunal Federal, mas saibam todos que, além de tudo, trata-se de uma pessoa de extrema generosidade, de um coração de ouro, que, felizmente, temos hoje à frente do Poder Judiciário Nacional. Eu gostaria de referir a nossa cerimonialista já referiu todas as autoridades e eu não vou tomar o tempo das senhoras e dos senhores repetindo os nomes, mas eu quero referir de uma maneira muito especial o nosso anfitrião, o professor Celso Fernandes Campilongo, diretor desta Faculdade de Direito, que abre suas portas para receber o encontro. Muito obrigada, professor Campilongo. E quero referir também o professor Kazul Watanabe, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, professor desta faculdade. O professor Kazul tem sido, desde sempre, um inovador na área do direito. Há muito tempo atrás, relembro, estando nos Estados Unidos, peguei um livro do Rafnada, sobre os Small Claims Courts. É esse o título do livro. Volto para o Brasil e, para minha surpresa, já estava o professor Kazul pregando a criação dos Tribunais de Pequenas Causas. Depois disso, essa sua atuação, especialmente na mediação, na conciliação, nos meios, suas ordens de solução de conflitos, tem sido um exemplo para todos nós. Ele tem formado gerações e gerações de mediadores, preparando para o futuro, quando, afinal, nós conseguiremos sair da nossa mentalidade litigiosa. E aqui eu faço um apelo especial ao professor Campilongo. É preciso que as faculdades de direito preparem para os meios alternativos e não apenas para o litigioso, para o embate perante o juiz. E o professor Kazul, portanto, neste encontro, tem uma posição fundamental, não só por ter atuado na organização do encontro, mas por toda a sua vida de ênfase nos meios, suas olhos, de solução de conflitos. Sem mais, eu passo a palavra ao professor Campilongo, diretor dessa faculdade, para a sua manifestação. Com a licença, só gostaria de complementar a mesa, chamar à frente, só um minuto, professor, o doutor Romão Ávila Milian Jr., procurador-geral de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. E também os membros da Comissão Organizadora dos Encontros, doutor Marco Lorenzini, doutor Júlio Camargo de Azevedo, e o professor Andrei Borges Mendonça, professor do Departamento de Direito Processual da Universidade de São Paulo. Muito obrigada. Com a palavra, o professor doutor Campilongo. Muito bom dia a todas e a todos. Eu gostaria, nas pessoas da ministra Helen Gresk, que preside esta mesa, do ministro Luiz Roberto Barroso e do meu professor, Kazoo Vatanabi, de dar as boas vindas a todos os presentes. Uma presença tão qualificada, tão expressiva, de modo particular, do Ministério Público, de todas as esferas e de todos os estados. Efetivamente, um encontro muito relevante, muito importante. e dar as boas vindas da faculdade a todos vocês. Sintam-se em casa. Nas últimas semanas, nós tivemos aqui, neste salão, nos últimos 10, 15 dias, uma série de eventos muito interessantes e díspares, mas todos eles contribuindo demasiadamente para a formação do nosso alunado. Nós tivemos de um show do Tom Zé a uma homenagem a Maria da Penha. Nós tivemos uma palestra da professora e antropóloga Lilian Schwartz e agora temos este encontro. Nos últimos 10 dias, tudo isto. Infelizmente, nesta semana, diferentemente do que aconteceu na semana anterior, é uma semana que a Universidade de São Paulo não tem aulas e os nossos alunos estão perdendo esta oportunidade, que é uma oportunidade fantástica para complementar, preencher a formação dos nossos alunos. E por que esta é uma oportunidade tão expressiva? Os métodos alternativos de resolução de conflitos, eles incluem, fixam uma cunha no ordenamento jurídico brasileiro que permite a oxigenação, a renovação da relevância do próprio direito. é algo que valoriza o papel do direito. Por isso, ministra Ellen tem toda a razão, as faculdades de direito devem ter uma atenção redobrada com este tema, com este assunto. Por isso, tenho certeza que este seminário será de grande proveito. Sintam-se em casa, a faculdade é de vocês durante estes dias. Muito obrigado. Obrigada, professor Celso. Convidamos à frente também, só um minutinho, ministro, por gentileza, o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Maranhão, doutor Danilo José de Castro Ferreira. Muito obrigada, ministro. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos todos aqueles que estão aqui presentes e sejam bem-vindos também aqueles que nos ouvem através do YouTube. Nós sabemos que na era pós-pandemia, muitos preferem ou porque não podem se deslocar até a faculdade, preferem assistir através das redes sociais. Portanto, o nosso alcance é um alcance bastante elevado e nós esperamos que a mensagem que vai ser deixada hoje e amanhã seja ouvida por muitos. Eu agora desejo, sem mais, passar a palavra ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, para a sua palestra. Muito bom dia a todos. foi muito prazer e muita honra de estar aqui e de compartilhar essa mesa com pessoas que admiro e a quem quero imensamente bem e cumprimento todas nas pessoas da ministra Helen Grace, do nosso diretor, professor Celso Campilongo e do professor Kazulva Tanabe. Eu dividi essa minha apresentação, como gosto de fazer sempre, em três partes. Uma parte dedicada a compartilhar alguns números da justiça brasileira que nos ajudam a compreender o quadro atual de litigiosidade no país. Uma segunda parte dedicada à judicialização excessiva que se verifica no país, especificamente em algumas áreas e uma terceira parte destinada ao esforço pela consensualidade que é o que nos reúne aqui. Eu sempre tomo muito cuidado com as minhas classificações. Eu sempre me lembro de um embaixador que me disse que ao assumir a embaixada num determinado país foi verificar a biblioteca com livros brasileiros e com livros em geral e o espírito das leis de Montesquieu estava na sessão de religião e raízes do Brasil de botânica que é preciso ter cuidado com as classificações. Mas essa é a que nós vamos seguir o roteiro que procurei estabelecer. Eu gostaria de começar do começo apenas para uniformizar o conhecimento e as informações narrando a estrutura da justiça brasileira que é uma justiça dividida em justiça estadual justiça federal justiça do trabalho justiça eleitoral justiça militar e a justiça militar dos estados. e no topo dos diferentes ramos nós temos tribunais superiores o Superior Tribunal de Justiça Tribunal Superior do Trabalho Tribunal Superior Eleitoral e o Superior Tribunal Militar e na cúpula do sistema fica o Supremo Tribunal Federal. O Brasil tem cerca de 18 mil juízes de acordo com o censo de 2023 tem 275 mil servidores do Poder Judiciário e o Poder Judiciário brasileiro custa cerca de 133 bilhões de reais correspondendo a 1,2% do PIB observado no entanto que o judiciário a magistratura é provavelmente a instituição de maior capilaridade no país presente em quase todas as localidades deste vasto país continental que é o Brasil. Descrita sumariamente a estrutura da justiça brasileira eu penso ser interessante ter uma ideia dos volumes de atuação do Poder Judiciário no Brasil. O número de processos pendentes no país em 31 de dezembro de 2023 era nada mais nada menos do que 83 milhões 805 mil e 438 processos o que é provavelmente um recorde mundial eu estive na China agora em julho e na China que tem 1,4 bilhão de habitantes e 120 mil juízes eles têm 45 milhões de processos. Isso dá a ideia do tamanho da judicialização do Brasil e do tamanho do trabalho dos juízes brasileiros de uma maneira geral. Esse número de processos divididos pelos ramos da justiça que eu mencionei as proporções são as seguintes a justiça estadual responde por 77% dos processos a justiça federal por 15% e a justiça do trabalho por 6,5% desses processos e o restante é residual estatisticamente pouco relevante na justiça eleitoral e na justiça militar. O número de processos iniciados em 2023 é espantoso. 35 milhões de novos processos foram ajuizados em 2023. O Brasil vive uma epidemia de judicialização sobre a qual eu gostaria de fazer uma reflexão ao longo dessa minha exposição que de resto é intitulada a judicialização excessiva e a importância do uso dos métodos extrajudiciais de resolução de litígios. Portanto, 35 milhões de processos foram iniciados e 35 milhões de processos aproximadamente foram baixados. Portanto, a justiça brasileira consegue baixar mais ou menos o mesmo número de processos que são iniciados apesar de em 2023 ter havido um aumento de 10% no número de demandas ajuizadas. Portanto, a judicialização no Brasil é um fenômeno crescente que nós precisamos ser capazes de dar conta. Aqui, e aí nós caímos num grande problema que aflige a todos nós do judiciário. O tempo médio de duração dos processos pendentes é de 4 anos e 3 meses. O tempo médio de duração das execuções fiscais pendentes é de 6 anos e 9 meses. O tempo médio de duração dos processos pendentes excluídas as execuções fiscais, tema sobre o qual eu vou falar em seguida, o tempo médio de duração dos processos sem as execuções fiscais é de 3 anos e 1 mês. E ainda, por fim, o tempo médio dos processos baixados, aqueles que chegaram ao fim em 2023, foram de 2 anos e 7 meses, o que é razoável, sobretudo se nós descontarmos os 7 anos e 9 meses que duram as execuções fiscais. Esse é o maior gargalo da justiça brasileira e é aqui que eu procurei atacar com métodos extrajudiciais de solução de litígios que pretendo compartilhar. portanto, se tirarmos as execuções fiscais, o prazo médio de duração de um processo no Brasil dos que foram baixados em 2023 foi de 2 anos e 1 mês, o que é bastante razoável dentro dos padrões mundiais de duração dos processos. A conclusão parcial a que eu gostaria de chegar encerrando essa primeira parte da minha exposição é que não é possível prestar uma jurisdição em prazo razoável, em razoável duração do processo se nós continuarmos com esse aumento exponencial do número de demandas ajuizadas a cada ano. e não é possível aumentar indefinidamente as estruturas do poder judiciário que já são caras e fazer com que elas custem mais do que o país pode razoavelmente suportar. E por essa razão é bastante evidente que nós temos que investir tempo e energia na razão pela qual estamos reunidos aqui, que é a desjudicialização e a busca dos meios extrajudiciais e, tanto quanto possível, consensuais de solução de litígios. Feita essa abertura com os números da justiça brasileira, eu gostaria de compartilhar agora algumas informações sobre onde se concentra a litigiosidade no Brasil, porque essas são as áreas em que nós temos que começar a procurar as soluções extrajudiciais. O maior cliente da justiça brasileira não será surpresa para ninguém é o poder público nas suas diferentes instâncias. É impressionante a litigiosidade que existe no Brasil em face do poder público, tanto em face da União quanto em face dos Estados e em face dos municípios. O valor dos precatórios a serem pagos a serem pagos em 2022, somando precatórios e requisição de pequeno valor, foi de R$ 89 bilhões. Tanto quanto eu saiba e tenho procurado me interar, em nenhum país do mundo existe um gasto nesse volume com ações ajuizadas em face do poder público. Portanto, eu tenho dedicado algum tempo e energia a procurar equacionar exatamente esse problema. Nós montamos um grupo de trabalho que vem se reunindo já há alguns meses e que já produziu diagnósticos importantes que reúne a Advocacia Geral da União, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, diferentes procuradorias do Estado e diferentes procuradorias municipais para tentar entender essa litigiosidade contra o poder público. Nós já conseguimos mapear quais são as principais áreas de litigiosidade que eu aqui compartilho em primeira mão. Em relação à União Federal, as cinco principais áreas de litigiosidade são previdenciário, que é um capítulo à parte de desfuncionalidade na Justiça Brasileira, previdenciário, tributário, servidor público, saúde e trabalhista. Essas são as cinco áreas de maior incidência, essas cinco áreas congregam quase 90% da litigiosidade contra o poder público da União. Em relação aos Estados, as categorias são exuísmos e só inverte a ordem. Em vez de começar com o previdenciário, as maiores demandas são servidor público, tributário, saúde, trabalhista e previdenciário. E quanto aos municípios, servidor público, saúde, tributário, trabalhista e previdenciário. Nas demandas contra a União, fora as demandas de natureza previdenciária, o maior número de ações envolve um regime jurídico de servidores públicos, dois, fornecimento de medicamentos, que é uma área que nós estamos especialmente preocupados no Supremo porque vem aumentando o número de ações. Terceiro, gratificações e adicionais para servidores públicos, quarto, imposto de renda e quinto, PIS-COFINS. Portanto, essa é a primeira grande área de concentração de demandas que nos preocupa e estamos procurando soluções. Nós já identificamos, como falei, as principais áreas e agora, a próxima e última reunião que o grupo de trabalho tem que começar e tem que terminar, nós estamos debatendo as soluções e duas das soluções cogitadas envolvem a criação pelos entes públicos do que nós chamamos de uma matriz de análise inicial de risco sobre a probabilidade de derrota do poder público para que isso possa instruir a iniciativa de busca de acordos, de busca de consensualidade e, em segundo lugar, criar uma procuradoria especializada cujo papel é ajuizado o litígio, identificar as matérias em relação às quais já há jurisprudência consolidada, já há precedente vinculante e, consequentemente, evitar o litígio e dar solução administrativa para esses litígios. Segundo domínio em que há uma grande quantidade de litígios que deve preocupar a todos nós, é a justiça trabalhista. O número de reclamações trabalhistas no Brasil é muito impressionante. Nós temos mais de 5 milhões e meio de reclamações trabalhistas em curso e, só em 2023, foram ajuizadas cerca de 2 milhões de reclamações trabalhistas. E, aqui, a preocupação grande que se deve ter é que, em matéria trabalhista, o excesso de litigiosidade dificulta três valores constitucionais muito importantes. A empregabilidade, a formalização do emprego e o incremento do investimento que gera, precisamente, esses empregos. Por isso que a litigiosidade trabalhista é preocupante. Na análise, ainda, inicial, também temos um grupo de trabalho estudando esse tema específico. Há três grandes causas para esta multiplicação, eu diria, de demandas trabalhistas. Em primeiro lugar, existem empregadores e empresários que, simplesmente, não cumprem a legislação. São os maus empregadores. Em segundo lugar, existem indústrias de reclamações trabalhistas. Também é problemático. Em terceiro lugar, existe uma legislação que, por vezes, é extremamente complicado. Eu fui advogado na minha outra vida de uma grande instituição financeira que era o Itaú, cujo presidente, uma ocasião, me disse que eu faço tudo para não ter reclamação trabalhista. Para mim, tem um custo de imagem ter reclamação trabalhista. E, de modo que eu procuro cumprir a lei, eu tenho os melhores advogados e, ainda assim, eu tenho milhares de reclamações trabalhistas. Ou seja, um sistema em que um empresário sério desejando cumprir adequadamente a legislação não consegue, é porque é um sistema que tem algum problema e nós precisamos ser capazes de equacionar adequadamente. Nós apuramos que o maior número de reclamações trabalhistas está associado ao momento da rescisão do contrato de trabalho. E, portanto, nós estamos estudando mecanismos para criar soluções extrajudiciais no momento da rescisão que, com a proteção adequada do empregado, permita, no entanto, a quitação final. Porque é a quitação final que é o maior problema. Geralmente, o empregado dá a quitação e, mais adiante, demanda, às vezes, com total razão, às vezes, só para conseguir alguma coisa a mais. Portanto, esse é um esforço que nós estamos fazendo, mas justiça seja feita à justiça do trabalho é a justiça que tem o maior índice de conciliação entre todas as justiças. Nas estatísticas do CNJ, quase 30% das reclamações trabalhistas resultam em acordo, ao passo que, na justiça estadual, esse percentual é de 12% e na justiça federal de apenas 2,5%. Portanto, nós estamos tentando articular uma forma de solução extrajudicial de litígios mediante as fórmulas que, inclusive, já existem e que, talvez, possam ser melhor exploradas, que são os acordos extrajudiciais previstos pela reforma trabalhista e as chamadas mediações pré-processuais. espero que a gente consiga ter alguma solução eficiente nessa matéria. Uma terceira área das quatro que eu queria destacar aqui é a litigiosidade contra as companhias aéreas, que também é um recorde mundial brasileiro. Eu recebi recentemente as empresas e a ANAC e os dados são muito impressionantes. E o problema é que a litigiosidade contra as empresas aéreas, também é que ela dificulta o investimento, afasta players do mercado, diminui o número de voos, de oferta de voos e, em última análise, compromete o interesse do consumidor. Vejam-se alguns dados que me foram passados pela Latam, pela vice-presidente jurídica da Latam. O Brasil representa cerca de 50% da operação de todo o grupo, mas responde por mais de 98% das ações judiciais que essa empresa responde. Somente em 2023 houve um aumento de 33% no número dessas ações. E, segundo a informação da própria companhia, eles gastam 350 milhões de reais apenas com a gestão do seu contencioso judicial. Portanto, também aqui nós estamos tentando construir uma formatação que permita resolver pelo menos boa parte dessas ações, sobretudo aquelas em que há boa fé, extrajudicialmente por soluções por via administrativa. e, por fim, há uma nova área que está preocupando imensamente o judiciário no país e o Supremo em particular, que é a judicialização crescente na área da saúde, tanto na área da saúde pública quanto na área da saúde privada, da saúde suplementar com as demandas contra os planos de saúde. Portanto, há um conjunto grande de demandas em busca de medicamentos padronizados ou não padronizados, ou seja, os que constam das listas dos SUS e os que não constam, demandas por procedimentos, demandas por exames e, no caso, dos planos de saúde, uma grande quantidade de demandas por providências não cobertas pelos contratos. Portanto, é preciso também aqui equacionar essa judicialização porque, no setor público, parte do orçamento da saúde, em vez de ir planificadamente para as áreas de maior demanda, acaba indo para atender demandas judiciais, o que, evidentemente, é indesejável. Portanto, nós precisamos colocar algum tempo e alguma energia para enfrentar essas múltiplas áreas. Existem outras áreas de litigiosidade contra o programa Minha Casa é Minha Vida e, segundo as informações que eu tenho e nós estamos começando a estudar, é que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo agora, mas nós também estamos tentando equacionar uma litigiosidade atípica contra o Minha Casa é Minha Vida e que, segundo as informações que eu tenho e que ainda não estudei para conferir, o país gastaria em indenizações por vício de construção mais ou menos o mesmo que gasta na construção de moradias. Portanto, é uma sangria. é claro que pode ter alguma coisa associada à má qualidade, mas as ações não são movidas contra a construtora, as ações são movidas contra o fundo da Caixa Econômica que financia. Portanto, é uma sangria que faz mal ao país e nós precisamos equacioná-la ou melhorando a contratação das construtoras ou procurando limitar uma indústria que aparentemente existe nessa área. portanto, e com isso encerro a segunda parte dessa exposição que é um pouco identificar as áreas de concentração da litigiosidade excessiva no Brasil para falar um pouco agora no capítulo final sobre o esforço pela consensualidade. Aqui mais uma vez cumprimentando o professor Kazul Batanabe que é um pioneiro no esforço das soluções extrajudiciais e consensuais. Hoje em dia se fala em justiça multiportas que identifica precisamente esse sistema de justiça que comporta variados métodos de solução de litígios em diferentes ambientes e isso inclui portanto a negociação a conciliação a mediação e a própria arbitragem que é é um meio extrajudicial mas aí já não é mais de autocomposição é de heterocomposição como todos nós sabemos e nós temos o ambiente judicial e o ambiente extrajudicial. Eu sempre me preocupo de falar coisas elementares num ambiente tão qualificado mas é sempre bom a gente unificar os conceitos eu sempre me lembro de uma história que eu vi no Rio de Janeiro que tinha um desembargador que sempre que ele votava alguma questão importante ele abria uma gavetinha era uma mesa parecida com essa na câmara ele abria uma gavetinha puxava um papelucho olhava o papelucho concentradamente refletia guardava o papelucho fechava a gavetinha e votava quando chegava outro caso complexo ele abria a gavetinha olhava o papelucho olhava refletia fazia isso durante anos esse pobre homem morreu ainda no exercício da jurisdição e os seus colegas de câmara ínclitos e probos como eram não resistiram todavia a tentação voaram na gavetinha arrombaram a gavetinha e de lá sacaram o papelucho misterioso que tinha resposta para todos os problemas e o papelucho dizia assim ex nunc para frente ex nunc para trás cada um na vida sabe as dificuldades que carrega passando agora para os nossos meios extrajudiciais e tanto quanto possível consensuais falo um pouco das iniciativas do conselho nacional de justiça e também dos casos que tramitam perante o supremo tribunal federal na gestão como presidente do conselho nacional de justiça tem colocado o máximo de energia possível na desjudicialização da vida brasileira e no supremo tribunal federal nós criamos um núcleo de solução consensual de litígios que também tem produzido bons resultados e aqui eu queria compartilhar algumas medidas do conselho nacional de justiça a primeira mais importante e que já produziu resultados expressivos diz respeito a execução fiscal como eu observei ao início cerca de 34% das ações em tramitação na justiça brasileira são processos de execução e cerca de 65% dessas execuções são execuções fiscais tanto a execução fiscal é entre aspas o maior cliente é o maior passivo da justiça brasileira e porque assim é foi o primeiro ponto em que eu coloquei o máximo de atenção e aí consegui pensar no acervo do supremo tribunal federal um processo em que era da relatoria da ministra Carmen Lúcia que acudiu ao meu pedido e nós o levamos a julgamento e produzimos três teses que impactaram muito significativamente a execução fiscal a primeira o judiciário o juiz pode extinguir execuções fiscais de baixíssimo valor que ficou atravancando o judiciário sem nenhum custo-benefício relevante primeira a segunda os a fazenda pública tem que protestar a certidão da dívida ativa antes de ajuizar a execução e essa conclusão foi precedida de uma pesquisa nós recrutamos para o supremo tribunal federal um economista que era o economista chefe do CAD e eu o trouxe para o supremo e agora nós fazemos conta porque hoje em dia tem que fazer conta já vai longe o tempo em que se dizia tão burrinho para matemática vai ter que estudar direito não é mais assim a vida até porque no judiciário a decisão para saber qual é a decisão justa com muita frequência a gente tem que saber quem paga a conta e portanto fazer conta faz parte hoje em dia da atividade jurisdicional e portanto nós hoje temos estudos de impacto econômico das decisões é claro que esse pode não ser o fator decisivo de uma decisão mas ele não pode ser desconsiderado tão pouco portanto dizia eu nós encomendamos uma pesquisa e apuramos que o protesto da certidão da dívida ativa arrecada mais de 20% do valor que se está pretendendo recuperar a execução fiscal arrecada menos de 2% portanto ela é muito menos eficiente do que o protesto da dívida ativa e portanto por decisão do Supremo em nome do princípio da eficiência nós instituímos a obrigatoriedade do protesto da dívida da certidão da dívida ativa antes do ajuizamento da execução fiscal porque isso produz resultados muito mais eficientes e de acordo com informações houve um pouco de choro e ranger de dentes sobretudo dos prefeitos municipais porque isso cria um certo embaraço sobretudo em relação ao IPTU que é um imposto antipático de ser cobrado pela prefeitura mas na verdade nós ajudamos os prefeitos porque agora eles podem protestar e botar a culpa na gente e segundo as informações que eu tenho dos cartórios de protesto de títulos dobrou a arrecadação dos municípios ou seja protesto arrecada muito mais do que a execução fiscal e em seguida no CNJ nós fizemos uma resolução reproduzindo evidentemente o que decidiu o Supremo exigindo o protesto e em seguida instituímos uma regra de que as execuções fiscais até 10 mil reais de valor histórico que estivessem sem movimentação útil há mais de um ano e sem apreensão de bens do devedor ou sem citação do devedor ficavam sumariamente extintas só em São Paulo segundo informação do presidente Fernando Torres Garcia que tem sido um excepcional parceiro já se extinguiram mais de 1 milhão e 200 mil execuções fiscais com base nessas duas providências sobretudo dessa providência de poder extinguir as que tinham valor até 10 mil reais e a possibilidade de extinguir as de pequeno valor e além disso nós fizemos acordo com a AGU PGFN diversas procuradorias do estado e municipais inclusive sobretudo aqui em São Paulo para cruzar as informações com a base de dados do CNJ porque muitas vezes tinha uma execução ativa aqui e que pela base de dados do CNJ já estavam prescritas ou já tinham sido pagas tanto pelo Brasil afora nós já conseguimos extinguir 1 milhão e meio de execuções fiscais com essas providências e penso que a perspectiva é que se extingam muito mais segundo grande problema do judiciário brasileiro está na justiça federal nas ações previdenciárias sobretudo nas que são ajuizadas contra o INSS e aqui também nós temos investido energia nisso no Supremo no acordo da minha relatoria nós passamos a exigir que o ajuizamento de ação previdenciária depende de prévio pedido administrativo recusado ou de omissão prolongada em decidir o pedido administrativo isso já produziu um impacto relevante é uma decisão já de alguns anos e agora nós acabamos de editar em parceria com o INSS um conjunto de enunciados administrativos em matéria matérias em que o INSS vai desistir dos recursos ou nessas matérias vai deixar de recusar o benefício porque o judiciário já pacificou entendimento em sentido diverso não há razão para a judicialização nós precisamos romper um pouco uma cultura que ainda existe no Brasil e deixa judicializar que isso vai ficar mais para frente e vai ficar para outro governo pagar porque essa é a cultura que a soberba e na verdade faz com que cadáveres apodreçam no armário quando você finalmente tira do armário o cheiro é muito pior portanto nós temos também nos reunido com o INSS e procurado enfrentar os problemas muitos não são judiciais são administrativos são de gestão da própria autarquia o grande problema é a fila para a realização de perícias aí você tem a judicialização para realizar a perícia e depois se a perícia não é favorável você tem a judicialização para contestar a perícia nós estamos procurando também enfrentar esse espaço há uma iniciativa do INSS que nós temos apoiado chamado a teste med para diminuir as filas da perícia que é a aceitação da perícia feita pelo SUS ou mesmo por médico privado com um controle mínimo de formalidade e para com isso diminuir a fila de pessoas que estão esperando para realizar a perícia e num terceiro capítulo ainda no CNJ aprovamos há duas semanas atrás uma resolução que permite que inventários mesmo com menores possam tramitar apenas extrajudicialmente em cartório por escritura pública ouvido o Ministério Público previamente se tiver menor e o Ministério Público concordar não precisa judicializar o inventário que também atravanca muitas vezes o poder judiciário passando para o Supremo para não me alongar além da conta nós temos procurado inovadoramente soluções consensuais mesmo em ações diretas de inconstitucionalidade com algum sucesso e um esforço imenso como eu disse para mudar uma cultura de que judiciário e justiça é litigiosidade que ainda é a percepção tradicional tudo o que a gente faz atualmente eu sou defensor do que eu chamo de uma virada empírico-pragmática a gente tem que fazer tomar decisões baseadas em dados e tem que medir os resultados para saber se está produzindo algum resultado eu sempre me lembro de um episódio que se conta uma cidade medieval da Itália teve uma infestação de ratos e aí a municipalidade passou a pagar um dinheiro para quem entregasse um rato morto na expectativa que diminuísse a quantidade de ratos um ano depois foram fazer a medição dos resultados e tinha aumentado e muito a quantidade de ratos e eles verificaram que as pessoas estavam criando rato para vender para o governo portanto é preciso medir para saber se está produzindo os resultados nós fizemos soluções consensuais em ações cíveis originárias caso interessante em que a União e Pernambuco discutiam quem teria a gestão do arquipélago de Fernando de Noronha e houve uma solução de uma gestão compartilhada tivemos um caso interessante em que um edital para concurso da polícia militar no estado do Pará previa um máximo de 20% de mulheres para aprovação no concurso que foi questionado perante o Supremo e em negociação se revogou esta regra do edital ainda recentemente nós tivemos um episódio que documenta bem a resistência que há no país contra a mediação e a solução consensual dos litígios o ministro Flávio Dino produziu uma decisão que suspendia em parte as chamadas emendas PIX e também suspendia as emendas impositivas previstas no orçamento eu não vou entrar no aspecto político de uma mudança estrutural profunda e preocupante ocorrida no orçamento brasileiro com uma transferência imensa de recursos a serem alocados pelo parlamento dificultando em alguma medida um planejamento central mas aí a discussão é quem é que aloca melhor se o parlamento ou executivo eu não vou entrar nessa discussão mas houve uma decisão que suspendia essas decisões e que compreensivemente criou uma tensão entre o poder legislativo o poder a tensão entre o legislativo e o executivo já existia e criou uma tensão com o poder judiciário que suspendeu essas regras e a mim como presidente do supremo me pareceu bem marcar uma reunião com o presidente do senado com o presidente da câmara liguei para o presidente da república ele indicou o ministro da casa civil e o advogado geral da união convoquei os ministros do supremo e sentamos todos em torno de uma mesa para discutirmos uma solução consensual possível para uma questão complexa como era essa do orçamento em relação a chamada emenda PIT que era a possibilidade de o parlamentar transferir um dinheiro para os cofres da prefeitura cash sem nenhum plano sem nenhum projeto sem apresentação de nada para fazer o que quisesse e o que era evidentemente inaceitável ficou estabelecido por acordo que a emenda PIX esse tipo de transferência que é mais célebre e tem uma justificativa esse tipo de transferência só poderia ser feito mediante a apresentação de um plano de trabalho de um projeto e de um cronograma e portanto acho que melhoramos o que era a chamada emenda PIX e no tocante às emendas de bancada e de comissão que tinha se tornado uma forma de dividir dinheiro por cada parlamentar meio que para fazer o que quisesse ficou convencionado o consenso de todos que as emendas de comissão e as emendas de bancada deveriam ir para projetos estruturantes tanto de âmbito nacional quanto regional diminuindo a fragmentação do orçamento e ficou ajustado que viria um ato normativo para desvincular as emendas parlamentares da receita corrente líquida porque permitiria um aumento exponencial da participação do congresso sem o correspondente aumento da participação do executivo em razão do aumento das despesas obrigatórias portanto fizemos um acordo em que saímos melhor do que entramos foi perfeito não mas foi melhor do que o que se tinha pois houve uma leitura extremamente crítica de que o supremo não tinha papel de fazer mediação de conflitos entre poderes ou seja a existência do conflito e da solução em que houvesse um vencedor e um derrotado era mais valorizada do que uma solução em que as partes conseguiram harmoniosamente produzir um resultado esse é bem um exemplo de uma cultura que ainda valoriza mais o litígio do que a busca pela consensualidade e ainda agora depois de um conjunto amplo de reuniões coordenadas pelo gabinete do ministro Gilmar Mendes nós estamos chegando a um acordo coordenado por ele depois submetido aos ministros e vai ser votado proximamente em matéria de saúde nós estamos tentando resolver consensualmente a litigiosidade na saúde mas nesse acordo vão se resolver duas questões que congestionam o judiciário a primeira a competência em matéria de fornecimento de medicamentos portanto o acordo divide adequadamente o papel da união dos estados e dos municípios evitando muitas vezes que as três procuradorias tenham que estar em juízo simultaneamente se defendendo quando só um é responsável em segundo lugar um critério de repartição do custeio desses medicamentos portanto também foi um domínio em que por consensualidade se está chegando a uma solução adequada outra questão delicadíssima que a gente está tentando resolver por conciliação diz respeito ao marco temporal o Supremo teve uma decisão no sentido de que inexiste previsão constitucional de marco temporal o que significa dizer que as comunidades indígenas podem reivindicar a demarcação de terras onde tenham permanecido historicamente reivindicando o seu retorno quando houvessem sido desapossadas por violência ou por ameaça o Supremo entendeu que não havia o marco temporal de 5 de outubro de 1988 e o Congresso editou uma lei dizendo o contrário e estabelecendo o marco temporal portanto existe uma tensão entre o que foi decidido pelo Supremo e o que foi legislado pelo Congresso e aí o Supremo está tentando por audiências de conciliação construir um meio termo possível se for possível para de novo aqui não haver vencedores e vencidos e haver a negociação possível também sob crítica severa de inúmeros segmentos da sociedade que não gostam da ideia de consensualidade e prefere que haja vencedores e vencidos e por fim último ponto de consensualidade possível que é um tema que tem me preocupado que é as ações relacionadas aos episódios de 8 de janeiro com a invasão dos prédios do Supremo Tribunal Federal do Congresso e do Supremo do Congresso e do Palácio do Planalto do Palácio Presidencial ali houve cerca de 1450 denúncias de pessoas que estiveram envolvidas nesse processo que é uma quantidade enorme dessas 1450 cerca de 220 realmente estavam e foram filmadas e gravadas depredando efetivamente praticando as ações que resultaram nas suas condenações e aí são penas mais graves e não há acordo possível porém para os outros mais de 1.200 foi oferecido o acordo de não persecução penal que é uma forma de consensualidade na justiça criminal mais de 1.200 ofertas as ofertas de consensualidade foram as seguintes seguintes penas uma multa de 5 mil reais para quem puder pagar não puder pagar está isento dois anos sem uso de rede social e um curso de democracia no ministério público essas foram as três sanções pois só 300 das 1.200 pessoas aceitaram a consensualidade portanto tem gente que e sim e se assinar o acordo de não persecução penal tem imediatamente devolvido o passaporte e retirado a tornozeleira portanto é uma proposta bastante razoável para a gravidade do que aconteceu e nada obstante isso das 1.200 ofertas só 300 aceitaram portanto 900 pessoas ou por desconhecerem a cultura da consensualidade ou por qualquer outra motivação preferem ir presas a uma solução de acordo de não persecução penal e eu estou reiterando isso e ainda recentemente falei numa entrevista para ter certeza de que as pessoas saibam que existe essa possibilidade que ela está sendo ofertada e o que é muito melhor para as pessoas e é muito melhor para o judiciário não ter que julgar mais mil e tantas ações penais que acabam atravancando o Supremo e a gente quer virar essa página da história brasileira acabando com esses julgamentos tão rápido quanto possível portanto essas são prezados amigos e lustres integrantes dessa mesa alguns dados da justiça brasileira algumas informações sobre onde está concentrada a litigiosidade e do esforço de desenvolver uma cultura de consensualidade no Brasil em geral com diretrizes do CNJ e com exemplos vindos do Supremo Tribunal Federal evidentemente nós todos aqui temos o compromisso de aprimorar a justiça e de prestar a justiça mais eficiente possível nesse país que vive uma crise de judicialização o Brasil vive uma judicialização quantitativa que se manifesta nesses mais de 80 milhões de processos a que eu me referi e nós já temos também e essa recai muito no Supremo uma judicialização qualitativa que faz com que mais ou menos qualquer coisa de alguma relevância no país tenha o seu último capítulo no Supremo Tribunal Federal o que obriga o Supremo a decidir as questões mais divisivas da sociedade brasileira mas o tribunal não tem a possibilidade de dizer ah não isso aqui vai trazer muita repercussão e eu prefiro não decidir nós não temos essa possibilidade e por que que tudo acaba no Supremo nós temos algumas razões e com essa explicação que eu considero importante querida presidente ministra Elie eu encerro a primeira razão dessa judicialização perante o Supremo e de um certo protagonismo indesejável não há ativismo mas protagonismo em primeiro lugar uma constituição extremamente abrangente a constituição brasileira como todas as constituições democráticas ela organiza o Estado organiza a separação de poderes definindo a competência de cada um e tem uma carta de direitos e a constituição brasileira também tem só que além disso a constituição brasileira também cuida do sistema de seguridade social ela cuida do sistema de saúde ela cuida do sistema de educação ela cuida do sistema tributário ela cuida do sistema orçamentário ela cuida do sistema financeiro ela cuida do sistema de proteção ambiental ela cuida do sistema de proteção às comunidades indígenas ela cuida da participação do Estado no domínio econômico ela cuida da família do idoso da criança do adolescente e por aí vai portanto a constituição brasileira traz para o âmbito do direito inúmeras matérias que no resto do mundo são relegadas para a política e portanto a fronteira entre direito e política no Brasil por decisão do constituinte é uma fronteira mais difícil de demarcar do que na maior parte dos países do mundo segundo lugar é possível chegar ao Supremo por ações diretas que fazem com que o Supremo muitas vezes não seja a última palavra seja a primeira palavra tem ação direta de inconstitucionalidade ação direta de inconstitucionalidade por omissão ação declaratória de constitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental e além disso podem propor essas ações centenas de legitimados presidente da república procurador-geral da república mesa da câmara mesa do senado todos os governadores todas as assembleias legislativas todos os partidos políticos com representação no congresso nacional a ordem dos advogados todas as entidades de classe de âmbito nacional e todas as confederações sindicais de modo que é preciso que o interesse seja muito irrelevante para não conseguir que alguma dessas instituições levem a matéria ao Supremo e portanto o Supremo está sempre desagradando ou o contribuinte que diz que o Supremo é fazendário ou o governo que diz que o Supremo vai quebrar o país ou as comunidades indígenas ou o agronegócio não há condição de você decidir as questões mais divisíveis da sociedade sem incorrer em algum nível de impopularidade está no job description de um ministro do Supremo Tribunal Federal decidir de acordo com a condição e desagradar é claro que alguém pode discordar a não mais poder de uma decisão do Supremo eu mesmo voto vencido muitas vezes porém o prestígio e a importância de um tribunal num quadro como esse não pode ser medido não podem ser medidos por pesquisa de opinião pública eu recentemente determinei a desintrusão de uma terra indígena a Pitereua tinha mil indígenas e cinco mil invasores garimpeiros se fizer uma pesquisa de opinião pública na região eu vou perder de cinco a um por evidente não é esse o critério de aferir se um tribunal está cumprindo bem o seu papel portanto o Supremo como qualquer instituição humana nesse nível de judicialização no país é passível da crítica mais severa de quem discorde porque assim é feita a vida democrática mas não se desqualifica uma instituição porque você não está gostando das decisões que ela está tomando porque tem sempre alguém que não está gostando das decisões que o Supremo toma como todo mundo que é juiz aqui sabe o juiz tem que ser um tipo bem analisado porque tem pelo menos 50% de rejeição e às vezes até mais porque tem sempre uma parte que fica desagradada com o que nós decidimos de modo que nós todos somos comprometidos com aprimorar a justiça no Brasil mas também temos que ter compromissos com diminuir a litigiosidade o judiciário é esquisito eu dizer isso mas é verdadeiro é uma instância patológica da vida porque as pessoas só vão ao judiciário quando tem briga e brigar não é a forma ideal nem desejável de se viver consensualidade é muito melhor do que o litígio e a consensualidade ela tem muito mais a ver com o tempo de civilidade que nós queremos criar para o Brasil com a elevação da ética em geral e a melhoria do padrão civilizatório é para isso que nós estamos aqui tentando pensar formas de diminuir a judicialização e aumentar a consensualidade o que em última análise significa aumentar o patamar civilizatório do país muitíssimo obrigado parabéns parabéns excelente muito obrigado obrigado muitíssimo obrigada muitíssimo obrigada ministro presidente Luiz Roberto Barroso pela verdadeira aula de cidadania que nos dá é realmente necessário pacificar esse país e o Supremo Tribunal Federal tem feito muito neste sentido eu vou chamar ainda para fazerem as suas ponderações três pessoas presidente três pessoas que se encontram aqui conosco na mesa uma delas é o procurador-geral de justiça do estado de Minas Gerais presidente do conselho nacional de procuradores gerais do ministério público dos estados e da União doutor Jarbas Soares Júnior por favor obrigado presidente bom dia todas as senhoras e senhores presentes serem econômicos nas saudações tendo em vista a necessidade de ainda usufruir da presença do presidente do Supremo Tribunal Federal ministro Luiz Roberto Barroso saúdo meus colegas do Ministério Público e todos os presentes a minha saudação obviamente perto do professor Luiz Roberto Barroso não ousaria discorrer sobre o tema mas nós estamos aqui numa das mais respeitadas faculdades de direito do Brasil e do mundo vivendo o início deste projeto sobre o tratamento adequado de conflitos que reúne o Ministério Público brasileiro a magistratura a advocacia a academia as comunidades jurídicas e econômicas brasileiras não vai muito longe o tempo em que o membro do Ministério Público se utilizava apenas do poder judiciário para solucionar os conflitos sociais por meios das ações civis públicas essa frase refletia a segunda onda do movimento de acesso à justiça estudado no projeto Florença que no Brasil fez brilhar o Ministério Público como instituição a qual caberia a tutela dos direitos coletivos tutela essa que nos desincubimos de maneira singular no mundo nas últimas décadas o Ministério Público como instituição de amplo acesso à justiça e não apenas de acesso ao poder judiciário evoluiu e hoje cumprindo o mandamento constitucional passou a enxergar o seu verdadeiro papel o de tratador de conflitos pelo meio mais adequado de resolução alternativas e disputas que desde a década de 70 do século passado muito se expandiu no mundo e chegou ao Brasil no século 21 esse mesmo século viu o poder judiciário brasileiro cada vez mais sufocado pelos quase 84 milhões de processos em suas prateleiras e agora computadores conforme o último relatório da justiça em números de 2024 aqui externado pelo nosso presidente professor Barroso o indesejado fenômeno da hiperjudicialização fez o CNJ em 2010 editar a resolução 125 que dispõe sobre o tratamento adequado de conflitos expressão pela primeira vez formalizada em normativa e quem vem dar o nome a este marcante evento no âmbito do ministério público como conselheiro do conselho nacional do ministério público enquanto presidia a comissão de direitos fundamentais daquele órgão coordenei um grupo de trabalho que analisou a autocomposição no âmbito do ministério público brasileiro naquele momento 2014 foi gestada a resolução 118 2014 do CNMP e de forma inovadora estabeleceu a política de autocomposição do ministério público brasileiro hoje 10 anos após a publicação da resolução com imensurável felicidade constato que estávamos no caminho certo o ministério público foi se tornando o poderoso facilitador de consensos um dos grandes resolvedores de problemas no Brasil ao voltar ao cargo de procurador geral de justiça de Minas Gerais novamente em 2020 pude nestes dois últimos mandatos imprimir uma política institucional necessária no sentido de buscar novos caminhos para a instituição ao criar um órgão próprio de âmbito estadual para estimular a autocomposição como prevê o CPC em seu artigo terceiro parágrafo terceiro o centro de autocomposição de conflitos e segurança jurídica do ministério público de Minas Gerais o compor criado por lei por alteração da nossa lei orgânica implementado pela resolução de 2021 é a maior novidade do ministério público brasileiro nas últimas décadas na prática é o ideal do ministério público que trata adequadamente os conflitos permitindo que busquemos no referido órgão as técnicas mais adequadas de negociação de mediação de conciliação ou de práticas restaurativas a colega do ministério público de Minas Gerais professora Maria Carolina Beraldo em capítulo do manual de resolutividade da corrigedoria nacional do CNMP escreveu que a implantação do compor deixou evidente uma terceira faceta da atuação ministerial para além do agir como parte e do agir como fiscal da ordem jurídica é possível que o ministério público atue como agente resolutivo um terceiro que funcionará como órgão mediador a conduzir a mediação entre o ministério público parte e outros atores no conflito buscando a construção de uma solução consensual diferentemente do poder judiciário que não poderia mediar conflitos diretamente pelo seu órgão jurisdicional hoje aqui desmistificado pelo professor Luiz Roberto Barroso o ministério público identificou a partir das atribuições constitucionais e legais maiormente do artigo terceiro do CPC e da lei 3.140 de 2015 a lei da mediação a possibilidade de atuar em casos em que há um órgão de execução apresentar o ministério público enquanto parte mediando mediando o conflito por meio de outro órgão de execução especificamente treinado em resolução de conflitos e com atribuições exclusivas para tanto de forma a buscar resolução consensual de questões por isto ministra Helen professor Cazu o compor é um sucesso e tornou-se referência protagonista inspiração no meu estado e no país atualmente com mais de 420 pedidos de atuação o órgão tem demonstrado a importância de o ministério público agir também como mediador de forma qualificada numa estrutura própria e com colegas especialmente capacitados que como resultados tem hoje um índice de mais de 90% de satisfação das partes inclusive em casos nos quais não foi possível se chegar a um consenso de 91% de acordos construídos pelos atores e de 100% de cumprimento voluntário das obrigações acordadas essa experiência que hoje já conta com 3 anos de existência tem servido de inspiração para outras unidades e ramos do ministério público brasileiro os seus fluxos de trabalho tem servido de paradigma para outros órgãos inclusive externos ao ministério público trabalhar com fundamento no seu poder de diálogo tem feito a instituição crescer ser reconhecida e efetiva o caminho portanto é sem volta para concluir faço aqui um prenúncio uma antecipação uma conjectura com os termos de ajustamento de condutas os acordos de não persecução penal e os acordos de não persecução cível e de outros instrumentos legais para a autocomposição de conflitos problemas e controvérsias o ministério público brasileiro migrará para o mundo da justiça negociada dialogada e construída pelas partes penso eu em menos de 10 anos o ministério público dedicará 80% dos seus esforços a atuação extrajudicial e a autocomposição resguardando o poder judiciário para as questões em que fracassar o poder judiciário o nosso irmão mais velho será preservado para os grandes conflitos e para arbitrar os conflitos insuperáveis caro professor de incentivo eu quero avisar que teríamos ainda duas pessoas a chamar mas o ministro tem previsão de saída às 11h15 inevitavelmente de modo que eu vou chamar imediatamente doutor Paulo Sérgio de Oliveira e Costa procurador-geral de justiça e presidente do órgão especial do colégio de procuradores de justiça do ministério público do estado de São Paulo bom dia a todas e todos vou procurar ser bastante objetivo bem rápido queria cumprimentar inicialmente a presidente desta solenidade a ministra Helen Grace também cumprimentar o ministro Barroso meu líder do colégio nacional de procuradores gerais doutor Jarbas doutor Cazu Antadab e doutor Celso Capilongo bem como todas as pessoas já mencionadas eu procurei escrever algo para falar aqui em nome do Ministério Público mas depois da fala do ministro Barroso eu vou usar na informalidade dizer ministro que vossa excelência acabou de confirmar efetivamente para todos nós que as ferramentas que nos trouxeram até aqui não são as mesmas ferramentas que vão nos levar adiante em todos os campos principalmente no campo jurídico e que aí eu posso ousar até dizer que o jurídico não basta já que nós falamos em relações consensuais é preciso muito diálogo muita empatia muita criatividade e o senhor tem demonstrado isso muito bem quanto presidente do Supremo Tribunal Federal e presidente do Conselho Nacional de Justiça eu posso aqui ousar lembrando da doutora Maria Inês Coimbra que é procuradora geral de estado que nós tivemos episódios recentes na discussão aqui ministro a respeito do prazo da lei antimanicomial por conta da resolução do CNJ e com a ajuda do desembargador Lanfredi nós conseguimos construir um novo modelo que vai ser apreciado por vossa excelência também na discussão do edital das câmeras corporais doutora Inês houve uma intervenção por vossa excelência em ação do Supremo Tribunal Federal muito eficaz encaminhando até observadores da sua parte para que fizessem esse acompanhamento eu depois até me preocupo porque tendo em vista que essas ações são de pessoas extremamente experiências e sensíveis como vossa excelência e como muitas pessoas aqui mas e nossos jovens estudantes e as faculdades de direito que não priorizam me perdoem no conteúdo curricular essas práticas autocompositivas é o desejo de demandar é o desejo de ajuizar uma ação quem quer ser promotor está louco para oferecer uma denúncia ninguém quer saber ainda de a NPP ou a NPP nós temos procurado fazer muito em razão disso mas eu apenas gostaria de ressaltar naquilo que eu escrevi rapidamente que a estratégia autocompositiva que vem se fortalecendo no MP de São Paulo é parte de um movimento nacional de mudança fundado na Carta de Brasília e na Resolução 118-2014 do CNMP com base nesses documentos temos hoje em São Paulo em rápido percurso um núcleo de incentivo em práticas autocompositivas o nosso NUIPA para fomentar e apoiar a atuação institucional voltada a solução consensual de conflitos coletivos e individuais com vários projetos em andamento cito-os brevemente o programa institucional de justiça restaurativa que está sendo desenvolvido em vários municípios no enfrentamento das problemáticas envolvendo crianças e adolescentes a partir de uma abordagem transformativa da realidade que mobiliza as redes públicas e os diversos atores o NUIPA gecrádia de extrema importância na capital para enfrentamento com responsabilidade e parâmetros discutidos com a sociedade civil dos crimes de ódio e discriminações esse panorama dentre outros exemplifica o nosso potencial em uma variedade de conflitos há um enorme horizonte de possibilidade para a atuação do Ministério Público que esse encontro venham ideias reflexões inquietações e compromissos cada vez mais firmes para o cumprimento do nosso papel de transformação da vida daqueles que mais necessitam de nossa atuação os mais vulneráveis e que sofrem violações de toda sorte de direitos muito obrigado a todos parabéns ministra parabéns ministro Barroso podem contar com o Ministério Público também de São Paulo muito obrigado muito obrigada doutor Paulo Sérgio chamo agora o doutor Celso Sintramori que é o presidente do Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais senhora presidente ministra Helen Grace senhor diretor Celso Campilongo senhor ministro Luiz Roberto Barroso meu querido amigo e líder Cazu Batanabe a minha manifestação aqui é meramente protocolar porque efetivamente em nome do CBPEG o professor Cazu terá a oportunidade de expor as nossas ideias que são em grande parte geradas e lideradas por ele mas eu queria nesta oportunidade quase protocolar ser um pouco informal para propor muito rapidamente três reflexões a primeira reflexão é que no mundo da economia nós assistimos diariamente a grandes embates daqueles que acham que o Estado deve intervir mais e daqueles que acham que o Estado deve intervir menos na economia e aí se formam correntes liberais correntes mais à direita correntes mais à esquerda e as discussões são infinitas mas quando se trata do conflito de outros interesses há uma unanimidade a direita e a esquerda caminham por uma cultura em que o Estado é invocado para resolver os mais diferentes conflitos dos conflitos mais sérios mais profundos mais angustiantes até às vezes a questão do que se vai fazer com o cachorrinho no caso da separação do casal nós não temos a cultura da maturidade a cultura de uma marcha para a civilização em que as pessoas se possam responsabilizar não apenas pelos problemas que criam mas pelas soluções que geram a segunda reflexão que eu queria fazer já que estamos aqui num ambiente de profissionais de vários segmentos do direito é que se nós fizermos uma reflexão sobre as nossas histórias profissionais nós vamos constatar uma coisa bastante peculiar todos nós já vivemos inúmeros conflitos judiciais mas eu tenho a impressão que cada um de nós teria muita dificuldade em se lembrar de um caso em que as duas partes antagônicas do processo saíram satisfeitas com o resultado final já vi muitas vezes as duas partes saírem insatisfeitas quem ganhou acha que não ganhou tudo e quem perdeu não se conforma de ter perdido um sentimento que evidentemente só poderia ser superado se as pessoas tivessem o momento de reflexão que as conduzisse a autocomposição não quero me alongar e a intenção aqui não é fazer nenhum tipo de palestra ou de defesa de tese mas também há um terceiro ponto de reflexão acho que precisamos refletir com um pouco mais de cautela e talvez com um pouco mais de profundidade sobre o que é efetivamente o interesse público porque muito se litiga em nome por conta e na defesa do interesse público mas o interesse público primário é o interesse do Estado e o interesse fundamental do Estado é o Estado democrático de direito portanto o interesse público é o interesse no cumprimento da lei só o cumprimento da lei na sua integralidade a começar pela Constituição Federal satisfaz o interesse público primário na sua integridade e o que se vê muitas vezes e como causa da litigiosidade excessiva é a defesa de interesses públicos secundários que são os interesses de governos e de governantes quando se vê que o maior cliente do poder judiciário é o poder público porque os governantes cá entre nós nem sempre estão alinhados com os interesses de Estado o interesse principal do governante é arrecadar cada vez mais gastar cada vez menos e se possível ser reeleito o que poderá ou não coincidir com o interesse público fundamental que é o interesse de Estado mas em nome dos interesses dos governos e pela assimetria natural e necessária que às vezes há no tratamento dos entes públicos no processo nós temos alimentado uma litigiosidade que explica em alguma dimensão esses números que são aqui mencionados não vou me alongar mas quero celebrar este momento como sendo o início o toque de largada para uma revisão cultural na qual todos nós devemos estar empenhados muito obrigado obrigada doutor Celso é o momento de encerrarmos eu quero antes de mais nada agradecer muito particularmente ao ministro presidente Luiz Roberto Barroso que nos cedeu seu tempo nos cedeu o seu conhecimento profundo e toda a análise que tem sido feita na sua gestão sobre o funcionamento do judiciário brasileiro muito obrigada presidente nós saímos daqui com uma visão bem mais clara dos problemas a serem enfrentados e também com um incentivo muito grande para continuarmos não é professor Cazu com as nossas tentativas de mudarmos o que é na realidade uma percepção do problema nós temos que mudar a mentalidade a respeito da solução de conflitos isso leva algum tempo presidente não se faz do dia para a noite a sua contribuição de hoje nos é extremamente grata extremamente valiosa e nos faz seguir em frente nesse caminho eu quero agradecer também aos integrantes da mesa aqui a mesa central e a mesa estendida bem como a todos os que participaram deste evento inclusive aqueles que nos ouvem pelo youtube muito obrigada a todos está encerrada a sessão e aí Obrigado.